Você falou dos maias aí, que eles têm várias classificações de tempo, de períodos. O 21 é que era o final do tempo? É assim, dia 21, dezembro de 2012. Mas só para vocês entenderem, os maias tinham vários calendários. Eles tinham mais de 30 calendários. Calendários circulares, calendários retilíneos. Só que veio aquele mito de que o mundo acabaria em 2012, o final do calendário maia. Enfim, aquilo nunca existiu dentro da história dos maias. Nunca se falou em fim dos tempos. Na verdade, fim de um tempo é início de um novo tempo, é mudança cíclica. E o calendário maia eram os calendários perfeitos. Os maias eram exímios matemáticos, astrônomos, porque senão eles não teriam como fazer a datação perfeita. E uma das minhas expedições, inclusive, tinha um matemático junto comigo. Um abraço aí para o Márcio Maia, que é um matemático que me acompanhou. E para fazer cálculos relacionados ao calendário, porque ele é muito complexo. E eles tinham um fascínio pelo tempo. Então, para entender o calendário, tem que entender o fascínio pelo tempo. E aí cai com uma particularidade minha. Eu sou fascinado pelo tempo. Eu estudo o tempo há muito tempo. E os maias, talvez, foi uma das civilizações que mais estudou e tentou entender o tempo. A lógica, a abstração do tempo. Esse tempo de Albert Einstein? É, mais ou menos isso. Esse tempo, o tempo. Caramba mesmo. Eles eram extremamente evoluídos. Para você poder indagar isso, você tem que ter uma evolução. Então, por quê? Porque os maias, cientificamente, você chega com eles até um ponto. Passou desse ponto, tem coisa que a gente não explica. Tem coisa que não tem como explicar. Tem coisa que está aí ainda, na interrogação. Então, você pega, por exemplo, o fato de eles serem tão fascinados pelo tempo, fez com que tudo eles marcassem o tempo. Então, o tempo da agricultura, o tempo do clima, o tempo... Olha que interessante. Quando a criança nascia, a criança nasceu agora, a criança maia, já era feito pelos sacerdotes, era feita toda a trajetória da criança, já baseada na astrologia. Então, eles já tinham uma perspectiva. A preparação dela, o que ela seria. E aí, dentro dessa premissa, já havia, entre aspas, um certo destino ali. Para aquela criança. As construções, elas são absolutamente perfeitas. Templos, palácios, pirâmides. E aquilo que ela tem para cima, ela tem construída para baixo. Então, toda pirâmide é assim. Tudo que ela tem para cima, ela tem para baixo. Geralmente, na mesma proporção. Então, as pirâmides... Todas, até aquelas lá do Egito? Muitas, sim. Tanto é que agora, lá há pouco, foi descoberto uma nova câmara... Em subterrânea. É, em uma das grandes pirâmides lá do Egito, porque agora está sendo usado tecnologias que antes não existiam, que conseguem detectar câmeras que estão escondidas, e muitas ainda estão. E é uma coisa muito louca, assim, porque não tem falha matemática. Não tem falha na construção. E todas as construções, elas têm uma lógica, que é ou com o Sol, ou com a Lua, ou com o Vênus. Então, ainda o fato de ser uma construção, do ponto de vista engenharia e arquitetura perfeita, ainda tem a conexão com os astros. E essa conexão, muitas vezes, faz um sentido totalmente místico para aquela civilização, que é dentro da estrutura filosófica religiosa da civilização. Então, não é sem sentido. Aí vem uma sacada, que o pessoal que está aqui nos ouvindo, assistindo também, eu acho que é uma coisa que tem que ficar como ensinamento para nós. Eu uso muito isso nas minhas palestras. Para a civilização maia, se esse copo estivesse aqui, tem que ter um sentido. Então, não é uma civilização que construiu o seu processo humano se as coisas não fizessem sentido. Compreendem? Então, aquela pirâmide, para estar ali e para ter aquela lógica, não só arquitetônica, mas uma lógica mística, religiosa, filosófica, tinha que ter um sentido. Tudo tem um porquê lá. Tudo tem que ter um porquê. Então, a vida passa a ter uma outra lógica, que é uma lógica totalmente diferente da nossa hoje. Isso é um ponto. Outro ponto que é legal, tudo não prestar muita atenção. Isso aqui é um pouco a coisa de professor, prestar atenção. que é o seguinte. Pensa bem. Os calendários principais, Tizouquim e Raab, Raab é o civil, Tizouquim é o santo, esses calendários, eles eram circulares. Por quê? Porque para a civilização maia, não tinha presente, passado e futuro. Não tinha. Por quê? Porque para eles o tempo não é reto. O tempo, ele está. É o tempo do não tempo. Eu estou no passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Então, a nossa civilização, nós aqui, ocidentais, que fomos colonizados, enfim, com todo esse processo que a gente conhece, nós entendemos que a gente tem uma linha reta. O que passou, passou. Exatamente. A gente nasce, vive e morre. Os maias não. Não existiu nascer, viver e morrer. Não existia isso. Porque, quando eles morressem, eles iam para um outro estágio. Então, o tempo, ele é circular. O tempo, ele sempre é circular.